E aí, Desfiltradas! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Sem Filtro. E hoje nós vamos falar sobre aplicativos de relacionamento. O famoso Tinder, Rappin, Badu para os mais velhos ou o Instagram. O Facebook, às vezes, também serve de coisa para relacionar, né? Serve. E aí, o que acontece? Com a pandemia, aumentou cerca de 80% o número de inscritos no Tinder. Isso, no Tinder. E a gente separou algumas pérolas para mostrar para vocês sobre o que as pessoas procuram no Tinder, né? Muita gente fala que o Tinder é o iFood humano. Não sei, vocês concordam? Comenta aqui com a gente, tá? É ridículo. Então, antes de mostrar nossas pérolas, que a dona Manu procurou lá para a gente, ela falou que ela não tem Tinder, mas ela... Gente, não fui eu. Mandaram para mim anônimo e eu recebi, pelo bem da reportagem. Pelo bem da reportagem. Não é meu. Pelo bem do programa, ela separou para a gente. Então, estamos com a Manu mais uma vez, estamos com a Ludi mais uma vez, que seja assim por sempre, né? Então, gente, nós vamos ver o que a Manu separou para a gente dessas pessoas que estão procurando relacionamento, ou sei lá, iFood humano, não sei o que as pessoas procuram nas redes sociais. Então, esse aqui é o Adriano, ele tem 40 anos, tá? No Tinder. Ele não aceita mulher com filho, tá, gente? Então, se você tiver filho, você não pode mais ficar com o Adriano. Que coisa, que triste. Tem que comemorar. Tem que comemorar, você não pode ficar com ele. É, estrias, gordas, celulites, você... Não pode. Vazinhos, gente, então não tem vazinho. Magras, barrigudas. Magras, barrigudas. Amigo. Não pode ser magra, não pode ser barriguda. E não pode ser gorda. Pega um boneco. O nosso cinegrafista está falando que não pode ter barriga de verme. É. Fulgas. Formiguinha do Mib não pode. Formiguinha do Mib não pode. Talvez ele não goste de mulheres. Talvez, só talvez. Tá. Rugas, cabelos brancos. Gente, eu tenho cabelo branco. Eu também. Eu tenho 24 anos. Eu também. E eu não sei se eu sou muito estressada, eu não sei porquê. E eu tenho um monte aqui assim. Fique em paz. Tem, todo mundo tem. Ele... É, cabelo curto. O meu, então, acho que pra ele eu já não tô servindo mais. Não tá no perfil dele, Lari. Tô, mas no perfil dele. Deus. É, cabelos brancos, cabelo curto, crespo, seios flácidos e seios silicone. Silicone. Então paga o meu silicone. Que tal? Exatamente. Aí a gente conversa. É sério. Lábios finos. É sério. É sério que ele escreveu isso? Não pode ser, gente. É um print de uma pessoa. Não pode ser, não é sério. É, com dentadura ou dente podre. Não, aí também eu concordo que dente podre também... Não, dente podre não dá também, né, gente? Aí eu tenho que concordar com o Adriano. É, dente podre e de aparelho nos dentes. Vocês não têm aparelho nos dentes. Eu tinha. Eu tinha também. Mas pra ter esse sorriso, tem que usar para ele. É por isso que a gente tem esse sorriso, né? Dente podre nos dentes, que não vá à academia. Querido, não vou há 24 anos. Ai, você serve? Você vai na academia. Não, ele quer quem não vai, quem vai. Ele quer quem vai. Ele não aceita quem não vai. Ele não aceita quem não vai. Ele é perfeito? Ah, é lindo. Lindo, maravilhoso. É o Brad Pitt. É que não pode mostrar a foto, né? Se pudesse. Tá, que não vai à academia. Sem emprego ou faculdades. Ah, a gente se enquadra aqui. Se a gente quiser, a gente tem emprego e faculdade. Que beba alcoólicos, Manu, você tá fora. Eu me encaixo, é. Não, na verdade, eu não me encaixo. Então, graças a Deus. Porque ele não quer quem bebe. Então, ele não quer. Não quer quem bebe, graças a Deus. Então, vamos relembrar. Ele não quer quem bebe, quem tem filho, quem tem estria. Não quer gorda, quem tem estria, senulite. Magra, ele só quer se for barriga enxapada. Querido, tá? É difícil. A gente tem que gastar muito dinheiro pra isso. Não seja essa pessoa. Ai, não. Por favor. Estão falando no meu ponto que, resumindo, ele é gay e é uma pessoa que entende do assunto. Tá? Quem tá falando, não entende. Quem tá falando, quando me fala, eu confio. E ele fala, ó, esse aí é gay. Então, deixa pra lá. Vamos pro próximo. É verdade, ele tá falando também que o Vale não quer aqui, não. Esse Adriano, não. Nem o Vale te quer, meu querido. Não. Esse aqui não tem nome e idade. Ele tá a uns quilômetros de distância. Ele falou que me conquiste, gata. Mostre que você me merece. Como? Gente. Olha como você conquistaria ele. Não, e assim, não dá pra ver a cabeça, né? Mas a barriga... É. Querido, a gente não quer te conquistar. Olha essa camisa. Super, né? Super, assim. Maravilhosa. Não, e ele fez questão de tirar foto no aeroporto. No aeroporto. Você mora em São Paulo, você pode entrar no aeroporto pra tirar foto? Não quer dizer que tá viajando, né? Não, gente. Manu, como você conquistaria ele? Não, conquistaria. Aí eu passo. Passo. Tem o xizinho? Desculpa, querido. A gente não quer te conquistar. A gente não quer. Próximo. Próximo. Produção. É tão bom falar produção, porque a produção sou eu daqui, tá? Do SBT, eu faço produção. E aí, quando sou eu que não tô fazendo produção, é muito legal. E eu tenho um ponto também, que as pessoas falam, que geralmente sou eu que tô falando. Hoje tá diferente. Hoje eu tô, nós tô finíssima. Vamos. Os humilhados foram exaltados, realmente. Esse daqui tá a 48 quilômetros. Esse é da Ludi. A gente achou um pra você. Ludi! Vem cá. Gente. Não. Ludi. Não, não, não. Não pode ser. Ele está procurando uma advogada. Não, não pode ser. Uma advogada. Advogada. Psicóloga. Psicóloga. Se ficar louca. 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 Louca tudo bem. A gente se enquadra. Cozinheira e massagista. A Manu é cozinheira. Na verdade, Manu é chefe de cozinha. Vai ter que juntar nós duas. E a Lari faz a massagem. Não, precisa de alguém pra fazer massagem, senão a Lari serve. A Lari faz a massagem. Eu fiquei com o pior. Não, senão não vai servir. Eu não quero fazer. Ele não está com o cara de que eu ia querer fazer massagem nele. Até porque eu tenho namorado, tá? Meu bem, eu não quero fazer massagem nele. Se você se encola nesse perfil, envia uma caixa de chocolates para o meu endereço. Solicite via inbox e talvez a gente conversa. Cara, a pessoa só quer comer, na verdade, chocolate, né? Porque a única coisa que dominei é que ela queria presente. E massagem. E massagem. E cozinha. Ah, meu filho, pelo amor de Deus. Olha, a gente pode mandar um chocolate com surpresa. As qualidades dele, cadê? A gente manda aqueles... Como que a gente vai, né? Sorvetes, aqueles chocolates personalizados que a gente manda fazer de presente. Idiota. É, tem um aqui. É. E coloca idiota. Bem bonito. Escreve idiota. Querido, me manda só o seu endereço pra eu te enviar um presente. Vou te enviar um presente. Vamos pro próximo. Muito obrigada. Viu, advogada? Você não vai conseguir namorar uma advogada nunca. Vamos lá. O Alan tem 25 anos, ele é machista. Peraí que ia ser comigo agora. Que é a minha vez. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Alan 25, querido. Tem um recado pra você. Ele é machista. Começou aí, eu já não quero mais ler. Tem um recado pra você. Machista, católico, o mais fantástico e exigente do mundo. Meu amor. O melhor da história. Você não tá em parâmetro pra exigir nada. Amigo, o melhor da história. O melhor da história. Que história? Você tem 25 anos, você não consegue fazer história na sua vida. Gente, ele que é virgem, não é católica. Castra. Castra. É cachorro? É castra, doida. Aqui não é perfil canino. Veterinário. Não é castra, é castra. Castra, o que? Castra. O que é castra, advogada? Eu sou jornalista. Ah, advogada também. Me irritou. Ele me irritou. Ah, o ponto aqui, a minha voz falou que castra é quem não faz sexo. Tá vendo? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe o que é castra. A gente não sabe o que é castra. A gente não sabe o que é castra. Não deixei de estar errada. Só depois do casamento. Não deixei de estar errada. Não deixou. Aperte o X. Aperte o X. Fuma ou bebe. Manu, aperte o X. Minha mãe vai ver. Mãe, não vou passar esse vídeo pra você. Tchau, querida. Tem filhos? Amor, qual o problema de vocês em aceitar uma mulher que tem filho? Fala pra mim, qual que é o problema? Vocês não pariram. Gente, tonta. Não é você que sentiu a dor? Exatamente, querida. É porque eles têm muito esse preconceito. Porque minha mãe foi mãe solo, né? Meu pai nunca ajudou. E aí, muito homem tem preconceito achando que a mulher vai colocar o seu filho pra pessoa criar, entendeu? E, gente, pelo amor de Deus, né? Nem o próprio pai criou. Se o pai não cria, eu vou dar o seu filho pra você. Exatamente. Lógico. Se o próprio pai não cria. Criou até agora sem você, né, meu bem? Oito barras de ar. Ah, tem que ser 10, 10, viu? A menina tem que ser 10, 10. Tem que ser 10, 10. Ai, rodada, aperte. Rodada, qual? Quem que é rodada? Deixa eu explicar uma coisa. Não, vai girando. Deixa eu explicar. O homem, ele tem um problema na cabeça dele. Tem. Que ele só pode... Ele pode transar com quantas mulheres ele quiser. Mas a gente não pode. 200 mulheres. Só que a gente só pode transar com um. E querem que a gente tenha experiência. Amor, a conta não bate. Como que eu vou ter experiência se eu só posso transar com um cara? Isso não quer dizer que eu sou rodada, sou experiente. Não faz o menor sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tem tatuagem feminista. Ai, amiga, eu vou dar um beijo em você tão grande que eu tô amando. É comunista. Ai, baladeira. Burra. O que é burra? Não, inteligente é ele, né? Que tá escrevendo tudo isso. Inteligente é a gente aceitar isso, né? Inteligentíssimo. Incrível. Gente, baladeira. Modinha. Que modinha. Direta, neoconservadora e protestante. Evangélica. Ele não quer evangélica, ele quer católico. Ele é católico. Direita. Meu Deus. É direita. Ai, gente. Ele me irrita. Ele me irritou. Metalera. É, ele é. Ele não quer protestante. E aí, porque ele é católico. Não pode ser ateia também. Não pode não acreditar em Deus. Porque ele é católico. Evangélica não pode adorar muito, mas também não pode não acreditar. Tá confuso. Amigo, é difícil. Será que alguém... Eu não tô bem. Eu não estou bem. Será que alguém... Será que alguém... Mas... Ah, tem mais. Não, eu não aceito. Ele não aceita. Metalera, punk e foquinha. Coitada. Amigo, eu tô tão triste que você não vai me aceitar na sua vida. Eu tô gostando tanto de você. Ele não gosta de quem é a favor da liberação das drogas. Você tá viva por quê, então? Não gosta de nada. Não tem dinheiro. Gente, que mulher. Nada tá bom pra ele. Não, agora falando sério. Que mulher nesse mundo consegue... Suportar. Ter tudo isso. Não, começar a conversar com uma pessoa dessa... Exatamente. Eu não sei. Eu não sei quem aceita conversar com esse tipo de pessoa. Então, querido, não seja um alã, tá? Não tem como. Por favor. Não, eu já tinha parado ele no machista. Tem como denunciar o perfil de Tinder sem você dar... Não sei, mas podia ter, né? Tem. O Júlio tá falando que tem. Tem? Ah, querido, tá ferrado. Já deve ser desaparecido. Depois desse vídeo, alguém vai achar isso? Mesmo sem eu ter aprovado ele lá. Sem eu ter dado o match. Enfim, se tiver como, você faça isso. Se você encontrar o alã por aí. Ele me irritou. Próximo. Vamos ver se ele consegue ser pior. Lucas, 25. Tem 25 também. É um sugar daddy. E põe uma foto de um sugar... Ai. Não. Sem comentário. 25 anos e põe uma foto de um sugar daddy. Não sabe nem o que é um sugar daddy. Cara, explica, 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 porque tem gente que não sabe o que é. Gente, o sugar daddy é aquele homem mais velho que ele tem um relacionamento com uma mulher mais nova e banca ela. Nada conta. É o tiozão rico. É, o tiozão da lancha. Nada conta se você, a mulher, teve... É o tiozão que as meninas tiram fotos na lancha. É o tiozão da lancha, gente. É. É o tiozão da lancha. Mas, gente, convenhamos. A gente, às vezes, fica com uns caras tão idiotas, né? Pelo menos que seja um cara mais maduro e que dê alguma coisa pra gente. Exatamente. Que dê pelo menos alguma coisa que presta. Que, às vezes, só dá desgosto. Desgosto e dor de cabeça. Só dá desgosto. Pelo menos me dê dinheiro. Me dá dinheiro. Tá, vamos ver o Lucas que acha que é sugar daddy. Mas não é porque ele tem 25 anos. E não deve ter dinheiro. Eu tenho o que você gosta. Ah, ele fala que ele tem dinheiro. Tem. E você tem o que eu quero. Nossa, o que eu tenho? O que eu tenho? O que você quer? Ai, que mistério. E será recompensada com o valor de 350 mensal. É 350 reais? É. Meu Deus. Jesus, é 350 reais. Meu querido. Era muito mais fácil ele ter colocado. Procura o prostituta. Seria mais fácil. Gente, é muito mais bonito. É o auxílio emergencial que ele vai gastar aqui com... A galera. É, ainda vai sobrar 300. É agora ou nunca? É, para sairmos algumas... Ah, é algumas poucas vezes no mês. Porque ele não dá conta sempre. É, porque o auxílio emergencial ele vai dividir uma vez só. Porque os outros 300 é pra ele. Mas você acha que ele só não dá conta de... Não dá conta de nada. É agora ou nunca? Ah, que rufem os tambores. Meu Deus. Eu não vou falar isso, Júlio. Tô te... Tô te esperando. Não quero ser inconveniente. Então você me chama. Olha que simpático. Não quero ser inconveniente. Já foi, já está sendo, querido. Animal. O Júlio falou que é a síndrome do... Pau pequeno. A Manu fala. Oi, Júlio. Eu sou mais contida. É isso aí. Então a próxima imagem é um perfil gay, tá? Ele quer um cara... É o Otávio, ele tem 22 anos. Ele quer um cara que não fuma, que não tenha barba. Poxa, Otávio, barba é tão legal. O peso... 62 quilos pra um homem é pouco, não é? É muito pouco. Eu não sei. O Ju tem 60. O Roaldo ficou triste, gente. Nosso câmera ficou tão triste que ele não vai se encaixar no perfil. Ih, Roald, perdeu. Assumidos. Ele quer alguém assumido, porque ele não tem o que esconder. Até aí tudo bem. Mora em São Paulo. Demorou... Ele mora no ABC, mas não é de São Paulo. É, ABC não é São Paulo. Não entendo, porque eu sou do interior. ABC Paulista? Ah, ABC Paulista fica longe. É tipo a cidade da Bahia, da Bahia. Fica lá no Mato Grosso, ABC Paulista. Que são as cidades vizinhas, né? É longe, né? Isso. Depende se for da capital. Demorou mais de um dia pra responder, igual a de fazer combinação. Isso eu concordo com ele, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece ficar, né? Esperando o outro responder. Não seja a pessoa que demora um dia pra responder. Se eu não quer responder, eu não responde nunca, mas. Eu sou assim, eu não respondo. Eu já sei que eu não vou responder, eu não respondo. Eu não respondo, exatamente. Tenha pelo menos cinco fotos. Eu não tenho. Preciso. Cinco fotos pra poder mandar pra uma pessoa também não tem, porque eu sou perfeccionista. Eu também sou virginiana. Ah, essa não tá boa, essa também não. Amiga, ultimamente eu não tô nem tirando foto, porque nenhuma tá boa. Isso é um assunto pro próximo episódio. Não pede meu ates. Quando for a hora? Quando for a hora eu peço. Gente. Sobe mais ou não, acabou? É, esse realmente não gosta mesmo. Então, gente, é isso. Esse cara, ele não quer nada com nada. As pessoas estão fazendo tanto esforço pra gostar das outras, né? Então, gente... Meu Deus, é uma lista, parece uma lista, realmente, uma lista de mercado. É uma lista de mercado. De passado, uma passada. Exatamente. É o currículo do século XXI. Ridículo. Exatamente. Cabelo grande, cabelo... Como se cabelo definisse alguma coisa, né, gente? Porque, assim, todo mundo tem as suas preferências, né? É normal. Eu, por exemplo, gosto de barba, o cara que não gosta. Mas, gente, não precisa descrever isso. Mas dependendo do jeito que descreve aí, se você está buscando relacionamento pelo time, dependendo do jeito que você escreve... Não, e eu, dependendo de quem você é, você não tem que escrever. Ah, não tem que exigir nada, por quê? Acabou do jeito que escreveu ali, acabou. Alguém combinou? Será que alguém combina? Acho que não, né? Não sei, deve ter alguém. Não, acho que não. É impossível, né? É difícil, gente. É difícil, hoje em dia tá difícil. Ou a gente combina só pra poder xingar ele no privado, que aí é legal. Ó, vou te ensinar... Dá um match na pessoa. Eu vou te ensinar a mudar essas descrições. Quem sabe não melhora um pouquinho isso. Mas o que vocês esperariam numa descrição de Tinder? Gente, acho que é uma coisa mais natural, sei lá, menos forçado. Tipo, se o que ele gosta, tem uma história que é muito engraçada. Eu já tive Tinder, um tempo. Já, já tive, antes de... Não, não foi nem antes de começar a namorar, foi um tempo atrás. Achei que você ia falar, foi hoje, estou muito nativa. Peraí, amor. Deixa eu desinstalar. Eu tive Tinder. E aí, primeiro que na sua agenda do celular fica todo mundo... Tinder, exato. Tinder, exato. E aí, um cara, eu não sei como eu dei match com ele. Não sei como. Eu não sei se era fake, me enganou e tal. E tinha uma lista de especificações. Aí, o cara me mandou... Aí, ele me achou no Instagram. Muita gente me achava no Instagram mesmo, sem... Sem eu ter... Colocar lá, né? Aí, o cara me achou no Instagram e me mandou a lista. E falou assim, é, primeiro a gente precisa saber se você se enquadra em tudo isso. O quê? Aí, eu falei, gente... Como assim? Aí, teve uma outra vez... E também, tem que tomar cuidado. A Lúdia vai falar sobre isso daqui a pouco. Sobre quando você marca encontro. E aí, eu marquei com carinha, tipo... Eu morava, na época, em Onda Verde, tá, gente? Minha cidade é Onda Verde? Explica o que é Onda Verde. Onda Verde é uma cidadezinha daqui. É maravilhosa. Quem vai lá, ama. É verdade. Tá, valeu. E aí, ele foi até lá. Ele era daqui de Rio Preto e foi pra lá. Aí, chegou lá. Tá, e o menino andou, sei lá, 30 quilômetros. Chegou lá, eu falei, meu... Gente, não tinha condição. Porque eu não era a pessoa da foto. Você teve essa coragem. Aí, ele parou o carro na frente da minha casa, né? Porque eu... Minha mãe tava lá, né? Né? Se a condição de coisa eu grito. Cautelosa. Se a condição de coisa eu grito. E aí, eu sei... Minha mãe sabe de tudo da minha vida. Então, ela viu lá e falei... Tava lá ajudando. A hora que ele desceu do carro, eu falei, meu... O que que eu faço? Eu saio correndo. Eu finjo que não sou eu. E aí, eu fiquei conversando com a menina, conversando com a menina. Aí, ele... Falei, ah, então eu preciso entrar, ó. Minha mãe... Hum, chata. Coitada, minha mãe. Minha mãe tá nem aí. Falei, preciso entrar. A menina, eu entrei pra dentro de casa. Nunca mais. Se eu não me mando mensagem, não respondi. Tá, Edinho? Desculpa se você tá assistindo. Não, gente. Teve uma vez... Há muito tempo atrás também... Há muito tempo atrás, eu instalei o Tinder, tá? Há muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Eu conheci um cara... No começo, tava... Ai, gente boa pra caramba. Vamos conversar, não sei o que. Tava fluindo. É. Tava... De Bauru. Bauru não é tão perto aqui. Não, não. Ah, mas eu vou direto pra Rio Preto, porque na minha empresa eu faço entrega, não sei o que, não sei o que, em Rio Preto. Ok, ok. Ah, vamos no shopping. Ok. Vamos assistir um filme. Vamos, vamos. Vamos no shopping. Vamos comer alguma coisa antes de assistir um filme. Vamos. Olhei se pessoalmente tava batendo com a foto, pelo menos. Falei, interessante. Aham. Ele veio, então. Ele veio. Interessante. Vamos lá. Era ele, não era o irmão. Bem interessante. Ele não era o irmão. Acontece. Gente, só que no meio, eu não sei se desligaram uma chave, alguma coisa, apertaram o cara, enfiaram o dedo em algum lugar. O cara, não sei. Eu não sei, de verdade. Gente. O cara se tornou um completo escroto. Ah, Fê. Eu não podia falar nada. Falei assim, ah, mas isso é coisa de menina, né? Ah, não. Só tá ligando. Não, peraí que a gente... Ah, mas tudo... Começou a debater tudo que eu falava, ele tinha alguma coisa pra retrucar comigo. Não, e só uma observação, tá ficando cada vez pior as reações, porque alguns homens não estão preparados pra ouvir o que a gente tem pra fazer. Não, mas sim. Porque a gente não pode ser deslocada. Por exemplo, uma mulher que não quer ter filho. Exatamente. Querido, aceita. Ninguém nasceu pra ser uma... Algumas pessoas nasceram sim pra ser mãe. Querem ter filhos, outras não e respeitam, não querem. Tem o direito de não querer. Exatamente. Às vezes o cara quer construir uma família. Olha, mas você não pode criticar o gosto da pessoa, sabe? Eu acho que se não te... Não agrega na sua vida o modo de vida da outra pessoa... Tchau, parte pra outra. Ó, o Tinder ali, ó. É, que lado aqui é. Exatamente. Que idade te dá. A gente tava na mesa. A gente tava na mesa do restaurante. Enfim. Cara, até perdi a fome. A gente tinha pedido, comida, vamos comer. Aí o assunto começou a ficar tão chato. Ele começou assim... Pesado, né? Não assistiu o filme? Não. Eu sempre falei assim, eu vou no banheiro e já volto. O que ele te falava? O que ele te falava? Tipo... Não, a gente conversa... Ah, porque... Beber, ele não gostava de gente que bebe. Eu falei assim, eu amo beber. Eu saio todo final de semana. Eu vou pro bar, sim. Eu bebo garrafa no bico. Eu trabalho pra isso. Sim. E bebe mesmo, gente. Ela bebe mesmo. Bebo cerveja no bico da garrafa. Bebo. Ela vai sozinha pro rolê. Tipo, eu ainda não sou evoluída nesse... A esse ponto. Mas a Manu, a gente se conhece, né? Porque a gente trabalhou junto. E ela fala, ah, eu vou... Vamos no Vila? Ah, não vou. Tô cansada. Tá bom. Tchau. Cinco minutos depois, ela posta um stories. Aí você manda assim, Manu, com quem que você foi? Sozinha. Sozinha. Plena, gente. Querida, eu venho sozinha. Aprendam a ser plenas com a Manu. Ah, ela faz amizade com todo mundo. Faça. Por isso que eu vou no Vila e nunca estou sozinha. Porque eu conheço muita gente de lá. Exatamente. E resumindo, que assim, eu falei assim, lindo, eu bebo. Ah, mas é feio mulher que bebe. O problema é seu. Aí eu falei, só um minutinho, que eu só falo. Você fala, só um minutinho, lindo. Fala de que eu morri. Amor, eu vou no banheiro. Eu juro, catei a chave do meu carro. Eu sou mora, eu nunca mais voltei. E eu não vou te pedir desculpa, porque você é um idiota. Você não merece desculpa. Não merece minhas desculpas. Você é o que não merece desculpa. Não. Você já esteve no Tinder? Você namora há muito tempo, né? Não, nunca estive no Tinder. Faz quanto tempo você namora? Ah, três anos. Três anos. Ah, dá pra ter que ter. Mas era da época sim, ilude. Ah, não. Era da época, mas não tive. E outra coisa, lembrando que quando a gente marca encontro, a gente até falou aqui de marcar em locais que a gente conhece, né? Que tem alguém por perto, shopping e tudo mais. Tem que tomar cuidado, né? Eu estou muito feliz com minhas colegas, porque elas foram e mostraram o que vocês devem fazer caso participe de qualquer encontro aí que veio do Tinder, do Facebook, do Instagram, de qualquer lugar. Por quê? É sempre o mesmo assunto voltado pra cuidados, né? Principalmente nós mulheres, porque é um pouco complicado. As pessoas, às vezes, estão ali querendo conhecer uma pessoa pessoalmente e acabam se levando pra emoção. E tem pessoas que só se encontram se for em um local fechado, se for em um local escuro. Porque tem gente que já vai pra fazer outras coisas, né? Isso. Não que seja errado isso, só que assim, tem que tomar o cuidado. Os primeiros encontros, marque, não é tentem, é marque em lugares públicos. Igual ela, ó, primeiro encontro, primeiro ali, ó, vou ver como que o cara é, vou ver como que a moça é, vem aqui em frente de casa, que o meu pai e minha mãe tá ali. Ou, ah, nossa, o Lúcio tá falando que eu, pra eu marcar o encontro. Que a minha mãe é que o meu pai, né? Marca, eu marco. Mas assim, ó, primeiro, vai em um lugar público. Vai em um lugar público, no shopping, como a Manu falou, numa balada, enfim. E toma cuidado. Público, eu quero dizer assim, aberto com várias pessoas, né? Ah, não deu, tá? A pessoa quer também ter um negócio mais reservado ali. Faça igual quando eu estou no Uber. E eu tenho medo de alguns. Eu também. Liga a localização em tempo real, gente. Manda pra amiga. Não quer mandar pra mãe? Porque a mãe não sabe. Manda pra amiga, manda amiga, ó. Se der ruim. Vou sair ali com o cara. Por quê? Às vezes falam, nossa, Lúcio, mas é tão feia a coisa assim, gente. Infelizmente, é. Tem pessoas que se aproveitam dessas coisas que era pra ser divertido, que era pra ser descontraído, pra fazer coisas erradas, né? Pra, sei lá, partir pra violência. E mesmo que você tenha marcado pra transar com a pessoa. Tipo, marca primeiro num lugar ok, porque se você desistir... Pra depois, é. Porque às vezes você olha a cara do cara e diz... A cara do cara. E desiste. Você desiste, ué. Não quero, não tô mais afim. Então, marca em um local que você pode falar, ó... E não é só assim, só o primeiro. Não. Vai sentindo. Ninguém é idiota, né, gente? Você tá no Tinder, maior de idade, ninguém é mais criança. Então, presta atenção, tenta conversar, tenta puxar, porque a mulher sempre consegue puxar mais informações. A gente consegue. Você que tá, mesmo que não é mulher, que tá procurando ali algum parceiro no Tinder, também liga esse feeling aí pra saber, pra pegar o tanto de informações possíveis, porque é perigoso. Pode ser que a pessoa que está ali naquele aplicativo não tenha nenhuma intenção ruim? Pode ser. Pode ser. Só que a gente tem que ser precavida. Exatamente. Então, gente, o programa foi isso, tomem cuidado, mas usem o Tinder sim, é legal, é engraçado. E já saiu namoro também, minha prima começou a namorar no Tinder de 10 anos. Eu conheço várias pessoas que casaram, tiveram filhos por causa do Tinder. Foram embora, voltaram, enfim. Até o próximo programa, tchau. Ah, lembrando que o nosso programa tá no Tela 2, tá? É um streaming e a gente tá por lá toda semana. É só, dá pra você baixar pelo aplicativo no celular, Android, ou, peraí, Júlio, repete pra mim, www.tela2.com.br. A gente deixa colocado. Meu Instagram é larissacruzll, a gente vai deixar aqui embaixo. O da Ludi, seu Instagram. Eu vou falar do papo, né? Papo jurídico. Ela tem dois, tá, gente? Ela tem um dela e ela tem um papo jurídico. E o Júlio tá todo mundo te obrigando a dar o seu. O Jumila S. Gomes. A gente vai deixar aqui embaixo, tá? E o da Manu? Ai, gente, o meu é lindo. O meu é Manu HDS. Mais conhecido como Manu. Manu. Mas não mando. É só o Instagram, tá? Vou ter gravado um novo. Não esquece de seguir o Tela 2 no Instagram, porque a gente posta as coisas lá, chamada, quando vai sair vídeo novo. E também o do SBT Interior, tá bom? Só procurar lá no Instagram, lá, SBT Interior, que tá lá. Um beijo, até semana que vem e tchau.